E aí, salve família Lansprits, vamos aqui de novo o Rafa E a gente já tá aqui ó, na rua já, paramos no poço pra abastecer Porque hoje é dia do clê, Clemão É, hoje é dia de paraíso, a gente me disse, ai tá É, caralho, segura, chama no problema, cara Chama no problema, a peça é embaçada, hein Ai, vai ser pesada, tem o undercover hoje, caralho O undercover, capital monkey Capital monkey, water vortex ó, aqui ó, tem water vortex E é isso aí, caralho É, é isso aí Vamos pegar a estrada, vamos pegar a avenida aqui e partir o clubinho, caralho Só vamos, só vamos Star Trek aqui ó, clubinho Dá uma lua aí Star Trek, ó, a lenda, a lenda É, moleque Só o nosso rolê hoje, hein Tamo junto Fechou Tamo junto Tamo junto Aí, caralho, vai só vendo aqui ó, estamos aqui na campanha, aguardando o lugar aqui ó, na frente É o que? É o que? É o que? O que que tem hoje? Fala na língua do Tais aí É, ela tá no front, fusão Mais um front com o Taz que se serve Olha os caras ali ó, tá ligado com a Aura hein Tá lutando, tá lutando Tá lutando Tá lutando Tchau Tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamo! 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 A gente vai jogar um ônibus, mas tá balado, hein? É?! Aba, bada, bada! É, a gente vai jogar um ônibus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.